Olá gente, hoje a gente vai falar do que o homem mais preza, que é o amigão. Vamos falar do método mais preciso para você fazer na sua casa, para tirar as medidas e ter uma exatidão no resultado. Porque para o homem, cada centímetro faz diferença, seja para mais ou seja para menos. Se der centímetros a mais, ele vai se sentir todo, todo e talvez ele não tenha um amigão tão generoso. E se der medidas a menos, esse homem fica frustrado. Então as medidas para o homem, sobre o amigão dele, é de extrema importância. Por isso que ter a precisão no resultado é importante. Quando vai fazer a medida no amigão, temos um problema no meio desse trajeto de medição, que é o estado máximo em que ele se encontra. Agora, vamos imaginar que você tire a medida do seu amigão em um dia que você está cansado, em um dia que você talvez ingeriu bastante alimentos gordurosos, ou um dia que você não está num estado bom de estresse. Pode ter uma pouca chegada de fluxo no seu amigão. Para ter um resultado bem preciso nessas medições, você vai fazer essas medições por cinco dias consecutivos. Você vai fazer todo dia, você vai pegar a sua fita e fazer a medição. Para assim, você comparar qual foi a medida que se repetiu mais vezes. Vai ser essa a medida do seu amigão. Pois vai ter dias que o seu amigão vai erguer ao seu limite máximo e vai ter dias que ele não vai erguer ao seu limite máximo. E para essa medida estar certa, você precisa ver o limite do seu amigão. É onde vai estipular o tamanho que ele tem, o tamanho que ele atinge. Para essas medições, você pode utilizar essas fitas aqui. E o ideal é que você dê atenção a cada milímetro, que faz diferença também. E é importante. Para iniciar as medições, você tem que estar com ele em estado levantado. Então, você tem que induzir com que ele levante ao seu máximo. Então, você vai movimentar ele, vai manipular até ele chegar no seu ápice de vontade. Você vai conseguir ter a angulação máxima e ele vai estar esticado ao seu limite máximo também. E como é feita essa medição? Você vai pegar o início da fita com o número 1 e colocar na base da sua barriga. Lá na base. Encostou lá no finalzinho, no pé do amigão. E vai esticar a fita bem esticadinha até o final da cabeça do amigão. A partir daí, você tem um número, um resultado. Você deve medir na parte superior do amigão. O amigão, ele tem metade dele para dentro do corpo ali. E para a gente medir o tamanho do amigão, você mede apenas o que está de fora do seu corpo, olhando de cima para baixo. Então, é o que a pessoa que está na tua frente vê, é o que você vê. Então, se você vem aqui pelo lado de baixo do amigão, você vai afundar essa fita mais para dentro ali, entre a bolsa. Então, aí você nunca vai chegar em uma medida específica, porque essa parte é bem mais flácida e ela pode adentrar, pode voltar. É uma parte muito macia. Então, a gente mede, é da parte mais fixa, é da parte mais resistente, que é a parte de cima até a ponta. Encostou no pé da barriga. E até a base, você até coloca o dedinho assim. Encostou a ponta aqui, ó. Então, é aqui que você tem que finalizar. Você pode medir com uma linha, depois você vai pegar aquela linha e você coloca em uma régua, em uma fita ou em uma trena. Agora, vamos à circunferência, que não dão importância, mas é o que mais importa, principalmente para as mulheres. A circunferência é esse ângulo aqui. É o que está em volta do amigão. Então, eu vou colocar ele em qualquer lugar no amigão aqui e medir. E fazer que, ah, deu 10, deu 20? Não. Você vai pegar bem no finalzinho da cabeça aqui, onde você encontra o colo. Você vai pôr no final da cabeça, encosta a fita ali e circula a angulação. Você vai ter aí a circunferência. Bem abaixo da cabeça. Feito isso, você anota essas medidas em um papel. Você anota a medida do comprimento e você anota a medida da angulação. No dia seguinte, você vai fazer o mesmo processo. Vai fazer a manipulação para ele levantar o seu máximo. A hora que você vê que está no seu máximo, no seu limite, você puxa a fita em cima e faz as medições. Todos os dias, você vai fazer este processo. Para ter, isso, gente, é para ter uma precisão no resultado. Obviamente que você vai ter um resultado aí todos os dias. Se você quiser fazer em dois dias, se você tiver certeza do que você está fazendo. Mas, para ter uma precisão e uma exatidão, o ideal é fazer por cinco dias, anotando todas as medidas e fazendo o comparativo. No final dos cinco dias, qual a medida que você atingiu mais vezes? Que teve mais frequência de medidas? Qual o número que se repetiu mais? Então, é essa a medida que você vai ter. Esse período de cinco dias pode passar pelo teu organismo diversas substâncias. Umas que favorecem o amigão e outras que prejudicam. Nesses cinco dias, vai ficar oscilando. Então, o número que você chegar mais é o número correspondente à medida exata do seu amigão. Esse é o método mais prático e com o resultado mais preciso que você pode fazer na sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like para a gente continuar chegando para mais pessoas, levando informação para o maior número de pessoas possível. Graças ao seu canal está crescendo. Eu fico imensamente agradecida. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.